Qual a distância entre o agora e o futuro que você sonha? E o que você faz para ser a mudança que quer vir no mundo? Você apenas deseja um mundo melhor ou você é como a gente? Te muda as regras do jogo e transforma só em realidade. O que foi para isso que o Dr. Consulta nasceu? Para mudar as coisas e criar uma nova forma de cuidar, dar acesso e revolucionar a saúde. E o que mantém esse sonho vivo, somos nós. Gente que compartilha desse sonho, que sabe que saúde não pode ficar com muita coisa. Te busca conexões abertas e transparentes e age no dia a dia com simplicidade, colaboração e muita paixão. Gente que escolhe revolucionar a saúde todos os dias. Por isso fazer parte do time Dr. Consulta é fazer de cada atendimento, de cada dada, de cada bom dia, um ato de transformação. Estamos no campus e também nos centros médicos. Somos colaboradores, profissionais da saúde e parceiros trabalhando em sinergia por um bem comum. Fazemos tudo para garantir que cada entrega simbolize estar um pouco mais perto do futuro que a gente sonha. E não dá para falar de futuro sem falar de tecnologia, né? Unimos as melhores pessoas na tecnologia e construímos maneiras inteligentes, simples e ágeis de alcançar resultados cada vez melhores. E sabe o que nos motiva nessa jornada? A certeza é que no final do dia estamos construindo um mundo com mais saúde para quem mais precisa. Porque o que nos separa do futuro que a gente sonha é o que a gente faz hoje. A revolução da saúde tem nome e se chama Dr. Consulta. Vem construir o futuro da saúde para a gente! Dr. Consulta. Construindo hoje o futuro da saúde. Dr. Consulta. A CIDADE NO BRASIL